Música Tá precisando de uma ajuda aí, morcego? Ô meu querido, não preciso de ajuda não, hein? Obrigado! Ah, tá bom então, né? Fechou. Que pena, né? Que pena mesmo. Ah! Música Como assim você tem álcool em gel? Pô, me dá, me dá, me dá, me empresta? É, ele tem álcool em gel, né amor? Tem um corvete, mas... Álcool em gel. Música Tchau, tchau, tchau.